Ficou de mal comigo o amor Levou a sério o que eu falei Bateu a porta e nem quis ouvir As coisas que eu tinha pra contar Mesmo com mil motivos pra sorrir Você se esquiva e começa a brigar E não quer conversar Tá perdoada, eu te entendo, vem Esse teu ciclo de insatisfação Só não se esqueça que eu estou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém no mundo poderá te dar Poderá te dar Abra aí, eu tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o teu abrigo E o teu abrigo não quer mais brigar Abra aí, se a gente diz pra ti já não importa Quem tá do outro lado dessa porta Te amo e nunca vai te abandonar Abra aí, eu tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o teu abrigo E o teu abrigo não quer mais brigar Abra aí, se a gente diz pra ti já não importa Quem tá do outro lado dessa porta Te amo e nunca vai te abandonar Tá perdoada, eu te entendo, vem Esse teu ciclo de insatisfação Só não se esqueça que eu estou aqui Pra quando você quiser conversar E o amor que eu sinto por você Ninguém no mundo poderá te dar Poderá te dar Abra aí, eu tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o teu abrigo E o teu abrigo não quer mais brigar Abra aí, se a gente diz pra ti já não importa Quem tá do outro lado dessa porta Te amo e nunca vai te abandonar Abra aí, eu tô querendo conversar contigo Meu peito sempre foi o teu abrigo E o teu abrigo não quer mais brigar Abra aí, se a gente diz pra ti já não importa Quem tá do outro lado dessa porta Te amo e nunca vai te abandonar Ficou de mal comigo, amor